Oi tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem vindo ao meu canal. O filme que a parte da sessão da tarde é... As Branquelas As Branquelas é de 2004, é um filme dos Estados Unidos. Eu sou muito fã desse filme. Eu sou muito fã dos dois autores, assisto muitos filmes com esses dois autores. Marlon e Shaw O'Wiles, dois irmãos. Eu sou muito fã deles, dos trabalhos deles. Vocês já assistiam o Pixar. Eles também estão naquela série dupla do barulho, que é uma série muito boa deles. Marlon e Shaw O'Wiles. Os dois são muito fãs. As Branquelas é um filme de comédia. As Branquelas teve um orçamento de 37 milhões. Foram gastos para fazer o filme, as Branquelas, 37 milhões. E o filme arrecadou 113 milhões. O nome original em inglês do filme é Winters Criticas. O nome do filme no país de Portugal é Loiras à Força. É o nome do filme no país de Portugal. Esse filme tem uma crítica no site Rotomatoy, do site crítica, só de apenas 15%. As Branquelas, eu sou muito fã do filme As Branquelas. Eu assisti vários filmes dos dois irmãos Shaw e Marlon. Até a próxima. TV fã, fã de As Branquelas. Tchau. Marlon e Ares estão na série da Netflix. Quem é muito fã do autor Marlon, está na Netflix. Uma série que eu assisti muito, muito massa. É muito ruim. Tchau. E aí Obrigado.